Sim, todos já sabem que vai ser fácil, o grupo é um grupo bastante forte, mas moda a gente dizer que no futebol tudo é possível, não tem trabalho forte e não tem uma equipa também mais forte que tinha qualidade, pronto, cabe a nós a dar o máximo para passar fácil. E a maneira que está a decorrer esse estágio ali na Troia? Lindamente, as condições de trabalho tem o estado também cheio, e depois acho que todo jogador agora que o nosso estado está a representar Cabo Verde para nós é um orgulho e uma alegria nos estados juntos, então é sempre um prazeroso estar ali. Então não pode ter que ser que nós tenha que entrar em força mais gana no dia 14? Espero que sim, nós estamos ali de trabalhar para isso, ainda faltam mais 10 dias, se não me engano, é continuar de trabalhar e depois estou-te pronto no dia que tem que ser, ou seja, dia de jogo mais gana. Nada de temer o adversário, não? Não, não, porque, mal de não dizer bem, no início da entrevista, futebol é tudo possível e nunca te vai, também como vítima, nós é uma equipe também forte, não tem costume de já andanças, não tem que ter os jogadores de experiência, os jogadores novos que ter a qualidade. Não te vai dar nos máximos, o jogo é ir jogar dentro de campo e não te lhe para isso, então já que nunca tem que ter nenhuma equipe. Claro, Zé, boa primeira vez da nossa seleção, qual é que é a boa expectativa em relação a esse desafio que o Tubarão dos Azuis tem para frente? Penso que nós temos uma boa equipe e também nós temos treinadores, nós temos treinaturas, então tenho confiança que nós vamos fazer boas coisas. Sim, também sim, penso que é a minha terça-feira ali e a primeira vez que eu estou ali, com meu irmão também, é um sonho de nós dois. O que é que significa, para bom, representar nosso país? Penso que sim, estou feliz, muito estou ali contente e estou feliz, estou feliz ali, para modo de desenhar o país e também tenho orgulho de ser ali, estou feliz de ser ali e também tenho confiança que nós somos uma boa equipe e estou muito feliz para treinar com a equipe e penso que tem gente na cabeça, tem gente, nossa família, está a ficar com orgulho da equipe. Estou a correr direto, ainda tem que jogar jogadores, ainda não tem que ter grupo completo, mas coisas têm corrido direto, não estou a esperar que a nossa preparação terceira até a parte final, da melhor maneira possível, de maneira que nós temos condições de ter boas prestações lá na campo. Sim, está a moda como falar que os jogadores há pouco, portanto, Cabo Verde, na Grupo B, tem Gana e Egito, que é um dos adversários de peso, negócio, entendimento, maneira que isso pode influenciar na nossa prestação. Claramente que a Egito é um dos países que já ganham mais Copa da África, Gana, e aquele terceiro país que já ganha mais Copa da África, mas nós não temos, não temos nos meta, não acabou de esquecer também de Moçambique, que tem tido uma procuração bastante grande, mas nós temos, não temos nos meta, sempre, desde que não entregui, sempre não dizer que, independentemente de adversários, obviamente muito a respeito a todos os adversários, mas independentemente de qualquer adversário, não tinha que fazer sempre no todo jogo, aqui para ganhar, não saber que para não passar de fase, não tenho que ganhar jogos, então aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós estamos a tentar, independentemente de Gana, Egito ou Moçambique, nós sabemos que é adversário assim, bastante poderoso, mas nós, nós equipos, nós pensamos sempre na, poder ganhar jogos e poder passar de fase. Exatamente. Mister, tem algum convocado de demonstrar que tem, trazer alguma preocupação, por exemplo, lesão, ou a equipa, em termos técnicos, está tudo ok? Aliás, no momento ali, está tudo ok, um outro mazel, mas que é normal assim, de jogadores que fazem jogos, não tem jogadores que ainda jogam ontem, 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 então é normal, tem um certo mazelas, mas até agora coisas que te correram, mas onde no início te correram, perfeitamente normal, e não te espera que ele te continue assim. Uma última pergunta, portanto, dali, a pessoa que está vai para Tunísia, não é? Continua a preparação. Sim, eu tenho um jogo marcado dia 10 na Tunísia, portanto, em princípio, não devia ser dali dia 6, e não estou a fazer a segunda parte de preparação, e mais aquele jogo, na Tunísia, o que é que tu faz a gente perceber, digamos assim, tudo o que não tem trabalho ali, ou que tu não tem trabalho até lá, e depois ter foco naquilo que representa a Cava Verde da melhor forma possível, mas a equipa ali tem demonstrado resiliência, vários momentos que foi difícil não conseguir ultrapassar, daí como equipa, daí que não pode esperar que não tenha condições de continuar até ultrapassar diversidades, e para não fazer o povo cabardeano, para não poder fazer um bom cano, dá orgulho ao povo cabardeano.